E aí galera, bom dia! Hoje é o segundo dia aqui da nossa viagem e... Daqui a pouco eu vou descer pra encontrar com meus tios E comer o café da manhã A gente comprou o café da manhã por um dia, que é hoje Aqui no hotel, então... É isso Quando chegar lá eu mostro pra vocês como que é o café da manhã daqui Certo Ficou bem, tá? Ok, eu vou descer para o café da manhã e aí 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 galera, acabamos de chegar aqui, eu chego aqui no lugar onde a gente pega a balsa e a gente vai pegar pra ir na ilha lá. E é isso, uma coisa que eu não choca. E aí, a G-Mapheri, eu chego aqui. Eu chego tomás. Vai tirar foto do que? Dos peixes? Vai tirar foto do que? Vai tirar foto do que? Chegamos! Tá tonto? Não! Olha que legal! Meu Deus! O mapa da cidade! Vamos ver! Onde que nós chegamos aqui? Uma miniatura! Ah então é aqui! Não dá para ver! A gente chegou aqui! É! Aí a gente tem que ir! É só ir! É só ir aqui! Que da hora! Tem um negócio ali! Com um cascado ali no fundo! É! Aí se a gente andar aqui! Nossa! Será que a gente vai dar para andar muito? Do jeito? Ali no fundo! E daí! O nosso... Ensino aqui! Ensino aqui! Ensino aqui! Uma fotinha essa! Ali é um negócio bonito ali também! O que é? Ali é o nome do lugar! Que é o Utsukushima Shune! Tá bom! Olha! Partiu! Vamos! Vamos! Perdinha! Ah! Olha o BTS aqui! Olha o gachafão do BTS! Gente! Olha que céu bonito! E aí? Olha o gachafão do BTS! Gente! E aí? Galera, estamos achando que o portão do mar está reformando ali, está coberto por lona, não vai dar para tirar fotinhas, nem filmar nada, tristeza, mas é baratinho para a gente chegar aqui, para vir, 1,50 de dólar, 180 yen, para voltar também, 180 yen, baratinho para vir aqui, daí o estacionamento de gente vai pagar 5 dólares, mais ou menos, goha quen, que é 5,5 yen, Não ficou caro não, estou rindo aqui É galera, o ponto turístico aqui está coberto por lona ali, tristeza Ele está tirando foto ainda, doideira E atérak E atérak E atérak E atérak Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto